Aplausos 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 Hum O que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que seja teu universo Que deixas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Quero o dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Vamos lá, todos juntos Eu quero a minha vontade Quero agradar-te Cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que seja teu universo Que sejas tudo Que sejas todo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha luz em minha janela Que sejas teu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos E a luz em minha dûstado Que sejas eu e a luz em minha luz em minha luz Venhamos em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a Tua presença, o Teu poder, seja ali meu, Jesus, é o nosso desejo, diga, que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença, o Teu poder, seja ali meu, Jesus, é o meu desejo, que sejas meu universo. Sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que Ele seja nossa visão. A Tua presença, o Teu poder, seja ali meu, Jesus, é o meu desejo. A Tua presença, o Teu poder, seja ali meu, Jesus, é o meu desejo. A Tua presença, o Teu poder, seja ali meu, Jesus, é o meu desejo. A Tua presença, o Teu poder, seja ali meu, Jesus, é o meu desejo. A Tua presença, o Teu poder, seja ali meu, Jesus, é o meu desejo.